Olá, família! Tudo bem com vocês? Travessa cremosa de flocos. Bateu, gelou e pronto. Vamos lá que essa é uma receita maravilhosa do Família Boa de Boca. Aqui no liquidificador estou colocando creme de leite. Uma caixinha de 200 gramas. Coloquei também leite, 300 ml, na temperatura ambiente. Leite em pó, 100 gramas de leite em pó. E leite condensado, uma latinha de 395 gramas. Vamos colocar agora para bater e deixe misturar muito bem todos esses nossos ingredientes. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho firme no início, mas depois ele vai pegar a consistência ideal. Coloquei aqui gelatina sem sabor. Um pacotinho de 12 gramas que eu já tinha diluído conforme a embalagem indica. Deixe misturar mais um pouco com a nossa gelatina e está pronto o nosso creme. Tenho aqui agora uma travessa. E eu peguei 100 gramas de chocolate. Eu picotei ele todinho e coloquei no fundo dessa travessa. E agora por cima desse chocolate, vamos despejar aquele creme maravilhoso que nós fizemos. Vamos despejar todo o nosso creme aí. Agora com o auxílio de uma colher, eu vou dar uma misturada para que possa estar por todo o nosso creme, esses pedacinhos de chocolate, que vai dar uma textura e um sabor todo especial na nossa sobremesa. Agora é só levar na geladeira e olha só, está pronta a nossa sobremesa. Rápido, fácil e fica deliciosa essa sobremesa. Eu tenho certeza que você vai adorar e agora não tem mais desculpa para não ter sobremesa em casa. É muito fácil fazer essa sobremesa. Então faz aí e depois me conta o resultado aqui, ok? Um grande beijo para vocês. Desfrute dessa receita aí. Muito obrigado por estar aqui conosco na família Boa de Boa. E lembrando sempre, nós sonhamos, mas é Deus que realiza. Ah, e amanhã temos um encontro marcado aqui no canal para mais uma dica toda especial para vocês. Um grande beijo família. Tudo de bom para vocês. Tchau.